Eu percebo um padrão aqui, a gente já trouxe muita gente que foi aprovada aqui, né? O podcast principalmente é pra trazer expert, pessoas que produzem conteúdo, e pessoas que passaram aqui nos concursos, aqui no metodologia e tal. E o padrão que eu vejo é assim, as pessoas que passaram, estudaram mais ou menos 3, 4 horas por dia. Esse daqui é o grande padrão que aparece assim, elas priorizaram o estudo por questões e tal. Você percebe esse padrão também, em alguma relação à quantidade de horas? Mesmo pessoas que, às vezes, só estudam, que na minha visão só estudar é bem mais difícil. A pressão é muito maior, né, cara? É, com certeza. Eu acredito também nessa questão de você, pelo menos, pegar ali umas 3 horas por dia. Primeiro porque uma hora eu acho pouco. Você pegar só uma horinha ali e, às vezes, a pessoa... Nem demonstra boa vontade com os estudos, vai, vamos falar sério. Porque daí também chega ali uma hora, parece que é aí que você começou a ter a concentração máxima sua, aquele momento que você realmente tá... Pô, agora eu tô focado aqui inteiramente, né? Então, eu gostava de fazer mais também. Então, se você pega umas 3 horas e, como você falou, aproveita esse momento pra fazer questões também, isso ajuda muito. E uma coisa que me ajudava muito também é fazer resumo. Eu sempre gostei de escrever muito, tá? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto muito de ficar ouvindo, né? Então, eu pegava a videoaula, eu ouvia assim, aí dava meio aquele sono, assim e tal. Eu gosto de ler e escrever. Só que se você me der um livro e falar, poxa, William, lê aqui o livro e faz um resumo, eu faço e eu aprendo. Então, eu sempre falei pros meus alunos fazerem isso também de escrever. Escrever é sensacional. A pessoa, às vezes, ela tem preguiça, né? Sim. Pô, vou fazer um resumo aqui de 10 páginas. Só que esse resumo de 10 páginas que você fez ali de uma parte da matéria, conforme você for avançando, aquele resumo de 10 páginas, você faz outro dele, ele vira 3, 4 páginas. Então, quando você vê, você tem resumo da matéria inteira, né? Igual eu cheguei a fazer um resumo da matéria de português toda na minha casa, que tinha em torno de 20, 25 páginas ali, acho que um pouco mais. Era quase um mapa mental, assim. É, quase um mapa mental. E eu conseguia relembrar tudo que eu estudei olhando aquilo. Então, na hora que eu começava a fazer as questões, eu pegava o meu resumo. Então, não era um livro gigante que eu ficava perdido. E eu conseguia acertar as questões. Então, a minha maior dificuldade, que foi português, nesse concurso que eu fiz do IBGE, é o gabaritei português. E a parte de economia, que é a minha área de formação, eu não gabaritei. Isso é doideira. Isso acontece demais, né?